Venha para o mundo Kodak e descubra uma nova dimensão em fotografia. Chegou Kodakolor VR, a família de filmes mais nítida, mais rápida e mais avançada do mundo. Dispare na frente e faça o seu equipamento render tudo o que pode. Dispare mais ação e mais emoção. Mesmo sem flash, nem iluminação especial. Venha para o extraordinário. Use filme Kodakolor VR. É Kodak. Disparado na frente. É Kodakolor VR. É Kodakolor VR. É Kodakolor VR. Obrigado.